Olá, meu nome é Aline Birmont e nós somos a Tech Brokers Imobiliária. E hoje eu estou aqui no condomínio Bosque dos Ipadus para mostrar uma casa para vocês maravilhosa, com 650 metros quadrados de área construída. Vem comigo conhecer! Vou começar mostrando para vocês um lugar que sempre me cativa, que é a área de lazer da casa. Olha que espaço! Nós temos uma piscina maravilhosa com hidro, também temos a sauna e olha só esse espaço aqui. Gente, já falei para vocês, eu adoro uma reunião que sempre está brindada a boa bebida e boa comida. E integrado ao nosso espaço e na nossa área gourmet, olha aqui o que nós temos! Uma sala de jogos super confortável e uma sala de cinema. E o detalhe mais legal, a tela é retrátil. Também temos aqui a nossa sala de estar e a nossa linda sala de jantar. E aqui no segundo pavimento nós temos um espaço bem amplo, onde você pode fazer, por exemplo, uma academia. Aqui nós temos a representação de um escritório, mas você pode usar a sua imaginação. E esse jardim que dá vista para a piscina. E a nossa cozinha super espaçosa com essa ilha que eu amei. E agora nós vamos conhecer a área íntima da casa. Vem comigo conhecer! Nós temos esse hall, super bem decorado, que dá acesso aos três quartos, sendo um deles suíte. E olha que quarto amplo! Esse é o segundo quarto, com um tema para menino. E aqui no hall da área íntima, nós temos também um banheiro completo. E agora a nossa suíte master. Com varanda. Com esse closet enorme. E o banheiro. E olha só o detalhe. Uma hidro para duas pessoas. E TV. E aí Para conhecer este e outros imóveis de alto padrão na região da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, entre em contato com a Pec Brokers. Pec Brokers. Os melhores imóveis do Rio. Há um clique de você. E aí E aí